Música Então pessoal, tudo bem? Aqui o MilesHK Vamos fazer então hoje a parte de Team Rose Após termos computado a Team Chaotix Bem, o que é que eu posso afirmar sobre a Team Rose? Vamos na sala de chat de rodeios e vamos ter logo com a Team Rose Team Rose composta por Amy Rose Daí o nome, Cream the Rabbit e Big the Fucking Cat Qual é o artigo do jogo? Eu vou explicar assim que começarmos a jogar Ok, uma pequena edição aqui, infelizmente Qual é então a história da Team Rose? Simplesmente, eles andam à procura dos seus parceiros perdidos A Amy quer voltar a encontrar-se com o Sonic Sabe bem para quê? Para casar O Big Sabe-se lá, por que razão Vale a minha Nossa Senhora Por que razão em que eu estou a fazer Buscámos o Big Ele anda a procurar o Rain do Sapo outra vez Big the Fucking Cat anda a procurar o seu sapo E como nós todos gostávamos do sapo O Frog Eu também detesto Simplesmente odeio a voz do Big A voz do Big Que Dá-me sono Bah, desculpem lá Só Com um mini exemplo Que podem acontecer Vá lá Esta equipa que nem é mágica toda É o Como eu já disse No último vídeo É simplesmente o modo fácil Do Do Com a Team Sonic Mais nada Se quiséssemos um Mas Claro Há sempre algumas coisas boas E mais Nesta equipa Uma delas é O facto de Os níveis serem muito mais fáceis Como os níveis são mais fáceis Não temos problemas nenhum Em passar nível em Tempos muito altos Outra coisa Que podemos afirmar Com a Team Rose É que Ambos têm habilidades especiais Que outras equipas não têm Por isso Neste caso Estou a falar O Big Usa A Cana de Pesca Para usar os seus poderes mais poderosos E a Amy tem uma habilidade especial Que é Usar o seu O seu martelo O Pico Pico Hammer Para levitar durante algum tempo Que Como Deixem-me só Desicionar-me Ok Que é Se por acaso Saltarem durante muito tempo E manterem deprimido o X No meu caso Podem ver que a Amy usa o seu martelo Para planar durante algum tempo Não é nada assim de especial É traz um Acho que é para compensar o Homing Attack Do jogo Não sei Se é para compensar o Homing Attack Então não sei para que A última coisa que posso afirmar Da Team Rose É A Team Blast Considerado também Um Ótimo Team Blast Por acaso É considerado um dos Bons Team Blast Do jogo O que é que A Team Blast Faz Neste caso A gente só encontrar um Spot Para 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 atacar Acabamos nós Ao enfrentarmos o Team Blast Chama-se Flower Power Como qualquer outro Team Blast Rebenta com tudo o que estiver no caminho Mas Depois Depois Dá-nos um escudo extra Dá-nos invencibilidade E faz um level up Para todas as nossas habilidades Isto não é Isto é prazer Mesmo Isto é só prazer Conte esta Conte este grupo A última coisa que eu posso falar Sobre A Team Rose É porque É que são demasiado fáceis A última coisa que acho que tenho para referenciar sobre a Team Rose É a música A música A música da equipa Esta é provavelmente a única equipa que não possui música que conta a história deles Na verdade Na verdade conta em uma espécie de Uma espécie de Uma canção de uma rapariga apaixonada Chama-se Follow Me É cantada por uma mulher Não me lembro já do nome Infelizmente É E tudo o que acontece é Ela canta Canta sobre o amor Que tem E Que é exatamente a história da Amy Vou-vos deixar agora com umas cutscenes Que são as cutscenes de todo o jogo E na próxima parte E vou-vos deixar também com a música Na próxima parte Vejo-vos quando Vou falar um pouco sobre a equipa Team Dark Aqui em Miles HK Fiquem então com as últimas cutscenes Vejo-vos na próxima parte de Vamos Jogar Sonic Heroes As long as we stay together, we can do anything! I wonder where Sonic is Oh no! Amy, please be more careful with our only clue! Oh! You're right, I'm sorry! Oh! 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 Ei, vocês, todos! Cheerve! Você sabe que eles encontramos! Não há tempo para perdermos estarem aqui! Vamos, vamos! Ok! So you're the ones who were playing games with my army. Dr. Eggman! You little crap, I'll show you a thing or two. Eggman, are you up no good again? Dr. Eggman, you shouldn't cause so much trouble! That's a no-no shot, dude. That was a huge birdie. Amy, are you sure Mr. Sonic is here? No doubt about it. My heart is never wrong. Ben, it must be so. What a huge plant! The buildings are so tall, it's making my head spin! Sonic, where are you? Gotcha! My darling Sonic! Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Amy, knock it off! There's no time to play! Sonic, let's go on our honeymoon! Awww... I can't believe he did that just so he could get away! Mr. Sonic must be really... Really? What? Awww, nothing! Now I know what to do! Find Eggman, and I'll find my Sonic! You all ready? This city reminds me of Casino Oz. Look at all those neon signs! The city does never sleep! You guys again? Dr. Eggman! Him again! Past your bedtime, kiddies! Now to tuck you in! Get them! I think you've... Underestimated our power! Dr. Eggman, please don't interview me! Mr. Eggman! Help us! Stay out of our way! That was quite a challenge! Hmm, I smell sausage! Awww! She says Chakureye is close! Alright, let's go! O que é estranho lá? Cheez, você vai se reunir com Chocola muito tarde. Suggie, também? Vamos pegar ele antes que o Sonic faça. Então ele vai estar em cima das mãos para mim. Prontos, todos os canons. Abre o fogo! Isso é isso. Prontos? Sim! Okie dokie. Vamos procurar o Froggy e Chocola agora. Ei, é só uma coca. Froggy, onde você está? Vamos para casa. Cheez, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim. Uma chão napping. Mas por que? Não sei bem, mas eu acho que Dr. Eggman tem algo a ver com isso. E nós não vamos deixar ele sair com isso. Vamos lá, vamos sair daqui. Okie dokie. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tem que haver um grande desigualdade aqui, mas não podemos voltar agora. Desculpe, mas não há tempo para isso. Acho que estamos perdidos. Mom, esse lugar é estranho. Vamos, vocês. Não quer encontrar Chocola e Froggy? Nós podemos fazer isso. Eu tenho que ficar difícil para todos nós. Hum... Mustache Monkey, você tipped Chocola e Froggy, não é? O que eu fiz? Então o que? Por favor, nós tínhamos Chocola. Não! Desculpe, Froggy. Pegue eles. Vamos fazer isso para Chocola e Froggy. Você está pronto? Absolutamente! Ok, ok. Ok. Está terminado? Tchau! Tchau! Os bafãos devem ter um grande desejo. Veja essa batalha invencível, construíram minhas mãos de um gênios. É a poder, não imaginada por todo o universo. Se você quiser lutar, você tem uma. Vamos pegar aquele bafão. Estamos voando tão alto. É meio que escuro. Não, eu não sei que a terra. Não deveria não se descer. Dr. Eggman! Dr. Eggman! Dr. Eggman! Dr. Eggman, onde você está? É a sua culpa que eu e eu estão juntos. Você vai se descer o resto da sua vida. Nenhor com isso. É grande! É hora para o seu papel. Eu vou te mostrar o que o mal é real. Ok, vamos dar tudo o que temos! Ok! Ok, ok! Meu amor é indeníadamente poderoso! Foggy! Sim. Peos data, has been copied. I'm so glad for you cheese. Da da! Hey! Is that Mr. Sonic over there? Aha! I got you sonic! Sonic! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh ho 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 ho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.